Olá Malta! Como é que vai isso? Sejam bem vindos ao episódio número 21 E bem pessoal estou aqui a recolher teijos de aranha para o nosso tunel de transporte da nossa base para a farm de aranhas E queria-vos mostrar aqui uma coisa que nunca me tinha acontecido, nomeadamente muitos diamantes aqui numa mineshaft E vamos ver quantos diamantes é que temos, e são todos aqui uns ao pé dos outros E é uma coisa um bocado exquisita, aqui está mais, vamos lá aqui apanhar e vamos ver quantos diamantes Há muito tempo que eu não cavava, que eu não vinha à procura de diamantes e nem o meu caso neste momento Estou mesmo à procura de teijos de aranha para efeitar, porque aquilo está mesmo quase pronto E vamos lá ver quantos diamantes é que nós conseguimos 19 diamantes, só aqui num bocadinho E vamos apanhar aqui, uma teia Yeeey Ok Malta, vejam só o que eu acabei de encontrar Vamos lá ver o que é que está a ler de sexta Ainda não olhei Um livro Flemo Não é nada de jeito Ok pessoal Digam-me o que é que vocês acham Aqui do novo visual do templo Pujar algumas flores Pujar estas ervas Que se encontram na selva Se vocês querem saber como eu tenho tantas flores Já vos mostro Mas primeiro tudo quero-vos Dezer uma Uma má noticia Que isto só pode ser uma má noticia E o que se passa é que As abóparas Não nascem de maneira nenhuma Ali por baixo Já experimentei pôr melancias Até pus aqui melancias Para ver se nasciam aqui por baixo da terra Até pus aqui pistons por baixo Pedi-se aos pistons Que não deixava nascer Mas não é esse o caso Elas não estão mesmo a nascer ali em cima Eu não sei porque E não vou estar a acabar este projeto Porque vou estar a fazer E depois se não vai resultar Não vale a pena Por isso Vou esperar até que isto nasça Ou então fazemos daqui outra coisa Bem Primeiro agora vou mostrar-vos Como é que eu Como é que eu tenho tantas flores Basicamente fiz um Fiz uma farm de De sementes e de flores Para quem não sabe É muito fácil E eu posso vos mostrar Porque não tem nada que saber Vamos lá E ali está ela É assim Está assim um bocado A balda Temos mesmo que dizer assim Preciso aqui de uns ossos Para bone meal Vamos lá aqui pôr E bem O que é que vocês vão fazer? Vamos ver Vamos lá ver se eu tenho aqui uma tocha Vou por isto mais baixo Porque vai fazer muito barulho Basicamente bem Vou explicar-vos Tem aqui um piston E está aqui um bloco E aqui por baixo está uma entrada Ali para o quarto E quando as flores são plantadas Se elas ficarem no escuro Elas vão saltar do chão automaticamente Então isto vai fazer com que o jogo Ao abrir-se muito rapidamente e feche Vai O jogo vai pensar que isto vai estar ao ar livre Então planta Mas eu vou fechar isto E vai estar escuro E vai saltar outra vez Não sei se Se foi a explicação mais correta Mas Enfim Aqui tem um relógio Vamos lá pôr aqui o relógio a trabalhar E provavelmente os frames vão muito cher E já agora aquilo não se tem que piston Tenho que colocar aí E tirar muito depressamente Já invento palavras e tudo Preciso aqui de dois blocos Vou usar aqui a apanhar E agora é só ficar com o botão direito E agora já está a funcionar Mas isto não Se calhar Se calhar Está a demorar algum tempo a atualizar Deixem-me só dormir pessoal Isto não está a resultar como Como devia resultar Se calhar porque é de noite Vamos lá aqui fazer a cesta Se calhar E veio parar aqui uma vaquinha Não sei como Vamos ver se agora já funciona Mas porquê que Acho que o relógio não ficou tão depressa Como era para ficar Espera aí pessoal Desculpa aí pessoal Desculpa aí lá aqui pela Pela confusão Oi Isto também era para acontecer Pois é supostamente Isto tem que dar Não sei o que é que se passa Os villagers querem nos acompanhar aqui nesta situação E não está a resultar não sei porquê Mas Como podem ver as vezes sai e outras vezes não sai Agora até está a resultar mais ou menos Mas Mas como é fixe ontem foi só carregar com o botão direito Isto era Era sempre a aviar Mas bem isto agora não está a resultar Então deixa eu não resultar Não interessa Se vocês quiserem saber mais informações Procurem no youtube Deve haver muitos tutoriais Isto aqui é muito simples E bem agora vou mostrar-vos aqui O nosso convoy para A nossa farm de aranhas E penso que está muito fixe Espero que vocês gostem Então vamos carregar no botão E aqui vamos nós Como pode haver adicionado algumas teias Com o silk touch Pus alguns cestes de lado Para simular como se estivéssemos Mesmo numa mineshaft E penso que está Está a correr Quero agradecer pessoal Pelos 50 inscritos Cheguei hoje Aos 5 inscritos Muito obrigado pessoal E bem Agora vamos passar aqui pela Uma ravina E este teias Dão um toque muito fixe Aqui passamos pela ravina E ali está uma mineshaft verdadeira É como se fosse esta O que fica também fixe Vamos lá E estamos a chegar E para quem ainda não viu Esta Esta é a triple Spider farm Pelo qual Ainda não acabei o telhado Ainda tenho que acabá-lo Mas Ainda tenho que fazer aqui Uma story de rumo Para pôr a teia E os olhos de aranha E estas coisas todas Ali está um spawner E aqui estão mais dois Como podem ver Ok pessoal Para os subscritores mais novos Não devem saber onde é que eu estou Mas estou Na nossa Mob farm E E bem O que é que eu estou aqui a fazer hoje pessoal Como vocês sabem Eu tenho ali Farm de ferro E tenho uma torre completa Mas a torre não estava bem centralizada Não está bem centralizada E eu quero pôr 4 torres Em volta desta farm Desta mob farm Por isso Vou destruir estas torres A primeira torre que eu fiz E a única E vou construir 4 torres Cada uma com 3 plataformas Que nos vai dar algum ferro Bem Aqui Tinha o Black neve Porque eu estava a construir aquilo de neve Mas dá muito trabalho pessoal Dá mesmo muito trabalho Arranjar blocos de neve E eu tenho muita cobblestone E Vou construir Iron farm Com cobblestone E com stone E também vou utilizar vidro Para tapar as As câmaras onde eles vão estar Como ali está Apesar deste design ser muito fixe É muito É muito caro Entre aspas E não Não quero fazer com a neve Só porque é muito preguiça Bem Não vos mostrava aqui a mob farm Há muito tempo Pus aqui uma mocha Remecal Pus duas Mas uma Atirou-se logo lá para baixo E tive que matá-la Porque teve que ser E bem pessoal Como vocês podem ver Como vocês podem ver Cada retângulo destes Eu vou pôr uma mob farm Piston Pusher Em cada um destes retângulos E só tem um a funcionar E mesmo assim está a dar Está a dar muito Está a dar muitos itens mesmo Como podem ver Eles caem aqui nos No Jaff's Labs De Stone Do Jaff's Labs Passa para o Opper Vai passando Opper a Opper Vai pôr aqui no ceste Estes Oppers absorvem os itens E vai pôr aqui Como podem ver Tem aqui isto só Para ficar tudo organizado E algumas vezes Nasce Endermans E Aranhas Não sei bem como Mas como podem ver Agora vai Está a subir o número Está a morrer Creepers Não sei se ouvir o barulho Mas já consegui algumas coisas Muita Rotten Flash Algum Gunpowder Já para fazer alguns TNTs Muitas Fettas E Osses E não costumo estar aqui Porque isto não é ao pé da minha base É um bocadinho longe É só mesmo quando estou aqui Aqui tem uma farm de árvores Que era para fazer aquele telhado Que fiz de Alph Slabs E depois pus água Para a luz não passar para ali E quero ir lá para baixo Para vos mostrar Como é que eu vou fazer aqui as câmeras Vou mostrar para baixo E como podem ver Ali está Está ali os Iron Golems Eu tinha ali lava Mas O que eu estava a fazer Desculpem lá pelos breaks Mas o que eu estava a fazer A última câmara Desceu água E Queimou a lava E ficou Obsidian Por isso tenho que ir matá-los A mal E se calhar podemos fazer isto agora E aí 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 E finalmente pessoal Bem pessoal aqui estou eu e como é que eu fiz isto basicamente vi o tutorial do docm77 eu já tinha feito o design dele no meu mundo anterior mas desta vez fiz isto mais organizado para ficar mesmo centrado ali com a mob farm e como pode haver aquele pontinho de cobblestone eu fiz para marcar estas coisas deixem por aqui no normal já devem conseguir ver estou aqui com o optifine mas basicamente isto vai ser uma caixinha onde eles vão estar e depois contamos 65 blocos que é o nome necessário para conseguirmos ter outra vila porque vou por aqui villagers e eles vão ver isto como se fosse uma vila e o sniper e 65 blocos chega para ser outra vila ou seja vamos ter 4 vilas e ainda por cima destas vilas vou fazer outra cela 8 vilas ainda mais 4 12 vilas e isso vai nos produzir muito ferro em média acho que é em média cada vila mete um iron golem a cada 6 minutos por isso façam as contas e já estou gravando isto no outro dia e já tive a fazer algum trabalho já fiz uma duas três 10 spawning cells para eles nascer e como pode haver já tenho ali 5 iron golems mas ainda só pujo os villagers aqui nesta spawning cell porque como pode haver já estive a destruir aqui outra torre que eu tinha só deixei aqui um bocado porque eu deixo ali alguns villagers para se reproduzirem mas não estou até muito sério porque eles reproduzem-se até 10 mais ou menos aí depois param e não sei porque porque eu tenho uma destas no meu lá perto da minha base e resulta na perfeição e estou sempre a nascer e aqui não está a resultar não sei porque mas como pode haver já tenho algum trabalho feito já tenho aqui até posso mostrar assim mais ou menos o design deixe-me só vir aqui para baixo acho que ficou fixe fiz aqui uma mistura de cobblestone com stone e depois pus madeira por cima de offslap para os mobs não nascerem e pus as portas que é necessário e faz assim uma cor fixe e agora estou a começar este túnel para os iron golem estarem sempre a nascer e já tinha aqui 5 6 já nascer não 3 5 5 estava a ver aqui mal e estava agora a começar a fazer outra spawning cell mas está a ser muito difícil porque hoje os villagers não estão a nascer e está a ser um bocado complicado neste episódio pessoal a gente não fez assim grande coisa é verdade quer dizer eu não fiz nada em vídeo e ali está um creeper só estive a fazer progresso e estou vos a mostrar mas digo já que fiz muito mesmo mas é isso pessoal este episódio vai ficar por aqui foi só um episódio onde eu mostro os progressos aqui do mundo e é isso pessoal espero que tenham gostado e a gente vê-se na próxima e como podem ver vem aí outro e agora sim faz os 6 é isso pessoal a gente vê se na próxima tchau tchau Vamos lá.